Este é um projeto que já entrou na normalidade das atividades da Liga Portugal e como sempre em setembro iniciamos e damos o pontapé de saída para aquilo que no final culminará nas alterações regulamentares. É verdade, temos neste momento dois, direi que dois, novos temas macro, não só a internacionalização da marca Liga Portugal, mas também com a discussão da centralização de algumas propriedades comuns e que as sociedades esportivas se revêem num momento para as começar a discutir. Estamos muito satisfeitos, é um modelo que nós adotámos quando aqui chegámos, na época 15-16. As sociedades esportivas têm respondido com grande afirmação, reconhecem que estes grupos de trabalho acabam por ter alguns objetivos, o primeiro grande objetivo de agregação, o segundo de reflexão e ponderação sobre as temáticas que vão aparecendo e uma última que é a elaboração e alteração do quadro normativo ou regulamentar que todos os anos necessita dessa análise. Estamos satisfeitos, as sociedades esportivas responderam com grande eficácia, culminará todo este trabalho no dia 3 de abril com o congresso anual e com as conclusões destes grupos de trabalho e é um modelo de grande sucesso que nos deixa muitíssimo tranquilos para um futuro vindouro. A avaliar por aquilo que têm sido os outros anos de trabalho, estou francamente otimista que no final teremos mais resoluções, mais outputs que tivemos no ano passado e que de alguma forma isso vai ao encontro daquilo que são de facto as necessidades e os interesses das sociedades esportivas, porque de facto este trabalho tem esse propósito, tem o propósito de ir ao encontro daquilo que são os objetivos, os interesses, as necessidades das sociedades esportivas. Portanto, estou francamente otimista que vamos fazer um ótimo trabalho. Pelos dados que foram aqui apresentados, tem havido uma evolução positiva desde a primeira edição, em termos de participação, em termos de, digamos, de contributos que têm tido um resultado em termos regulamentares e legislativos. Eu perguntava-lhe como coordenador qual é o segredo no dia-a-dia, digamos, destas reuniões para conseguir este sucesso. Bom, de facto, se há algum segredo é o segredo do trabalho e da verdade e da coerência. Portanto, as pessoas percebem que de facto o esforço que lhes é pedido no sentido de virem às reuniões, de trabalharem fora das reuniões, de facto têm um reflexo naquilo que é o resultado final. Ou seja, estes grupos têm claramente um output que serve os interesses das sociedades. E quando isso é assim, acaba por ser óbvio o interesse e o renovado, a vontade das sociedades desportivas participarem. Portanto, muito se nos deve. Ou seja, as sociedades desportivas têm participado e têm trabalhado imenso. Vimos há pouco que ano passado se realizaram mais de 5 mil horas de trabalho e não é 5 mil horas de almoço ou de nada disso, é de trabalho efetivo. Portanto, isso tem que ter algum reflexo, senão estaríamos a trabalhar muito mal. E o reconhecimento de facto de que se está a trabalhar bem é esta vontade de participarem cada vez mais naquilo que são estes grupos de trabalho.